Fala aí galera, Paranauê Sem Limites, mesma coisa de sempre, como eu disse no vídeo anterior, a grande anta que vos fala fez a proeza de morder a língua, então eu tô falando, eu falo, fica dolorido, tá uma bosta, então vou falar menos, fiquei avisado, eu já tinha avisado no vídeo anterior, tem uma marcação aqui que é, e parece não ser hostil, e nós encontramos o porra do Dr. Lesko, que parece que foi o criador, inclusive foi esse aqui que a criança se referiu, né, o imbecil, foi ele que fez essa mutação nas formigas, eu acho que eu vou deixar na primeira opção mesmo, enfim, é um puto, encontramos esse puto, o pessoal já comentou que ele tem que morrer, então você já sabe, você decide do cacete esse, hein, área experimental, túnel do metrô é a área experimental, vocês estão vendo o nível desse cara, hein, Ah, ele tá querendo reduzir, entendi, mas, o moleque falou que ele tinha criado, é por isso que eu perguntei o que vocês queriam ver, posso usar inteligência aqui, acho que seria até melhor a se fazer, o cara tá tirando a gente de burro, olha só, a segunda opção é melhor, é certeza, Coisa simples, né, o que elas desenvolveram, elas cospeem fogo pela piroca, Ah, é uma coisa simples, é um erro, né, ele chama de erro, entendi, posso usar inteligência de novo, eu ainda não tenho certeza se quando tem essa opção, devido os perks que eu tenho, né, a pontuação que eu tenho nas skills, eu não sei se isso vai render alguma coisa, mas vocês estão vendo que eu tô preferindo isso, Provavelmente é essa a quest, né, nós temos que fazer isso pra ele, eu vou checar, pessoal, antes de escolher qualquer uma das opções aqui, porque eu quero ter certeza que eu não vou estragar alguma coisa depois, eu quero ter certeza onde eu tô pisando, é mais ou menos por aí, parece que independentemente do que eu escolha aqui, pra iniciar a quest, eu posso decidir depois o que eu vou fazer, escolher a segunda, então por que que não mata a rainha e já era? Beleza, além disso, você não pode matar a rainha, ela vai poder tentar te dar uma mordida, arrancar um pedaço do teu cu, mas atirar dela, ela tem que ficar intacta, como que ele pode solucionar, se isso vai parar, aí é essa mesmo, será que eu ganho o XP de cada formiga que morrer ou como elas vão se matar, não vou ganhar, essa aqui é uma boa, é pra quem não ia pagar nada, agora ele já tá oferecendo, seja lá o que for que ele tá oferecendo, talvez dá até pra ganhar mais alguma coisa, pô, pensei que ele ia melhorar, ele vai dar o jaleco, ô doutor, ô doutor Lesco, a putaria tá grande, hein, só pra saber o que é, podia pesquisar mais, imagina o efeito colateral, né, imagina o efeito colateral, né, que seria, nem apareceu escrito mentira, mas acho que é burrice eu falar um negócio desse, ela não é tão burro, né, como eu disse no vídeo anterior, eu tô pesado, pra ver ter mais um monte de coisa pra coletar, pô, ele tem 24 balas, eu vou salvar e vou pegar essas 24 balas pra mim, o karma, o karma do personagem que se foda aí, coletei, e ele que se foda também, se ele for precisar dessas 24 balas, então o que eu preciso fazer, eu preciso me prioritar daqui, fazer uma verdadeira limpa, pra poder carregar os itens, e aí nós vamos avançar, ou talvez nesse episódio, vamos entregar a quest da Moira, e já dá procedência nela, ou dou procedência nessa, ou na próxima, enfim, tem bastante coisa pra mostrar pra vocês, eu vou vasculhar, ver o que dá pra coletar por enquanto, gastar alguns grampos aqui, só porque é fácil, é onde eu perco mais, o negócio é impressionante, agora foi tranquilo, então daqui a pouco eu volto, eu vou decidir a putaria toda aqui, interessante que a XP, que nós estamos ganhando com as quests dela, e os itens também não, não tá ajudando muita coisa não, diálogo 14%, não adianta nem tentar, ah, vou usar inteligência também, já que apareceu essa opção, ainda não tenho certeza, mas talvez isso vai me beneficiar, no futuro, não sei, ou é, vai ser à toa, que eles acharam, uma coletada bem-protética, não sei, não sei, quantos outros lugares, escondem as trágicas, atrás de monstros, ou, bem, mantém o que você tem, só tratou para uma grande, troca a comida de alimentos, eu mesmo, aqui, toma um pouco, minha troca, tem um pouco, mas, depois de um tempo, oh, e toma isso, é um, antigo, é um, antigo, só, compreende com você, e, deve automaticamente, fazer a mais, Dá pra terminar o capítulo já? Deve vir bosta por aí, no mínimo. Minas terrestres. Deve ser um lugar bom pra visitar aí, pessoal. Fazer um turismo. Olha o nome, ó. Campo Minado é o nome do lugar que nós vamos. Parece um bom lugar. Você pode trazer uma mina para minas estudos? Tem que parecer um pouco mais interessante nessa. Não adianta, né? Você já vira a putaria. Por que que eu tenho a ligeira impressão que, independente do que ela me dê, eu não vou usar? Bom, o objetivo é ir até o lugar, então. O objetivo opcional é trazer uma mina do lugar. Bom, vou perder um tempinho rápido aqui vendo sobre a customização da casa que nós ganhamos. Eu acho que eu já volto lá próximo desse lugar que ela quer. Certeza, certeza que deve ter alguma bosta, né? Não deve ser simples assim. Vai até lá, opcional, colete uma mina. Deve ter alguma coisa, alguma bosta gigantesca, né? Deve ter o macaco do Coazul. Deve ter alguma coisa. Pra foder o nosso personagem, não ia ser fácil, né? Deia pau. Dá pra entrar? Trancado muito fácil. Então vamos destrancar. Perder algumas, alguns grampos. Pessoal, de vez em quando eu perco um certo tempo na internet. Com algumas imagens mais engraçadas. Eu encontrei algumas. Na verdade, eu encontrei uma. Que eu queria mostrar pra vocês. Eu tenho que me lembrar de colocar na tela aí. Porque dessa vez o pessoal tá se superando mais do que nunca. Enquanto eu faço esse loot aqui, provavelmente não tem nada de útil. Se tiver algo relacionado a quest, aí eu tiro a imagem da tela. Primeiro momento, eu tenho que ter que me lembrar de colocar. Colocar uma porra de um anúncio. Deve ser o puteiro. Vai tá na tela aí. Se Deus quiser, eu vou me lembrar de colocar essa porra na tela pra vocês verem. Dá uma olhada aí no preço. E no nome das atendentes, né? Bia do Buraco, Cincão. Porra, cinco contos, maluco. Lena Baiacur, porra. O mais impressionante. Mano, aí na moral. Cud Han, dois contos. Caralho, mano. Cud Han, que porra de apelido é esse? Eu vou começar a trazer. Eu pensei, né? Fazer um podcast, chamar o pessoal. Chamar o Madruga, chamar o Dark. Chamar o Robert. Só pra comentar essas imagens. Porra, isso daí é impagável. Eu fico pensando se isso aí realmente existe ou se é forjado. Né? Porque... Sei lá, mano. Do jeito que você bate o olho ali, você pensa, deve ser zoeiro isso daqui, né? Alguém fez só pra colocar na internet. Começaram a encontrar. Beleza? Consegui perder HP. Não sei como aqui. Vai entender. Acho que começaram a encontrar uma placa ou outra que era... Opa! Que era mais engraçada. E aí eu acho que o pessoal começou a... Sei lá, meu. Ver público nessa porra, né? Não, agora vamos criar uma aqui. Porque não é possível. Tem uma outra do pastel também que eu tenho que me colocar aí. Porra, Senhor dos Pastéis. Tá pior do que aqueles nomes de filmes adultos. Vamos chamar assim, né? Filmes adultos. Senhor dos Anais. Olha só o que eu encontrei, pessoal. Uma Magno .44. Deve fazer um estrago também. Então não tá sendo tão à toa assim. Então eu acho que no começo surgiu meio que sem querer, né? Erro de... De escrita mesmo. Ou às vezes erro de concordância. Pô, ficou engraçado. E aí depois eu acho que o pessoal já começou a avacalhar. Vamos criar, sabe? De propósito. É um negócio já criado pra aquilo. Porque tem umas que eu não consigo crer. Igual essa daí do Cudirã. Eu não consigo crer que aquilo ali é um lugar de verdade que eles tiraram aquela foto. Nem a pau. Mas não me surpreenderia. Sinceramente não me surpreenderia. Encontrei nada de mais. Então acho que nós podemos avançar. Ela falou que era um parquinho, né? Algo assim. Puta que pariu. Você está ferido. Olha lá. Que porra foi essa? O maluco quebrou logo os dois braços. Como que ele tá... Porra! Isso sim, a Cunamon. Você vira a minha velocidade pra entrar dentro da casa aqui. Colocar ele pra dormir. Que eu acho que isso recupera completamente. Membro ferido. Aí. Membro ferido e a vida. O que aconteceu? Eu não sei. Mas deve ser a... Pô, o lugar é chamado de... Campo minado. Eu não prestei nem atenção. Então eu devo ter passado o próximo. Só não entendi por que o carro explodiu. Isso é barulho de tiro. Ou não? Então calma, pessoal. Calma. Eu não tô entendendo. Aqui o parquinho. Eu não tô entendendo. Tem um beleza. Tem um beleza. Tem um sniper ali. Caralho. O que que é essa sniper desse cara atira, viado? Eu nunca vi um negócio desse aí. Tão de putaria. O maluco dá um tiro com a sniper e explode o carro. Isso aqui é... Ah, 75. Não. Agora que eu vi. É, acho que se ele me acertar um dia, raspou um personagem e morre. Agora que eu vi a porra da mina. E ver... Henrique, você não prestou atenção. Olha o nome da quest. Olha o objetivo da quest. Olha o lugar. Olha pro chão. Tão legal quando você olha pro chão pra ver onde você tá pisando. Mas não é isso que você tá fazendo, né, seu puto? Foi mal, pessoal. Foi mal. Tô muito distraído. É que as imagens ali, elas são... Elas são cabulosas. Enfim. E aí... Ideias de vídeo eu sempre tenho. Vou chamar o pessoal. Nós vamos gravar um podcast. Nós vamos trazer pra vocês aí. Olha, eu já falando nós. Vamos trazer. Vou oferecer pra eles. Eu vou procurar umas... Espera, tá mirando? Se ele estiver mirando, ele me fodeu. Uma 100 imagens e fazer... Hum... Ai, dá bosta. Caralho, mano. O maluco é bom de mira. Uma 100 imagens só pra trazer pra você só... Caraca! O que foi isso? Se liga, eu não entendi nem o que aconteceu com um personagem interessante quando é assim, né? Não, ali é um boss. É muito difícil. E aí a tática é essa, porque ele faz isso e isso e aquilo. Eu não entendi nem o que ele fez. Né? Pra começar bem. Eu acho que eu vou... Já passamos os 15 minutos? Aí eu vou deixar todo esse mistério, né? Como que eu vou passar dessa parte? Puta, tinha uma mina ali. Pelo menos eu não perdi a... Tem mais uma? Vou ter que descobrir como que desarma isso. O negócio tá muito perigoso. Caraca! Dessa vez eu tava longe, hein? Bom, pessoal. Vocês sabem como eu penso, né? O nosso personagem, ele não tá ligando pra Karma, eu sei. Ele quer ver o lado dele. E aqui nós estávamos fazendo o quê? Só de passagem. Né? Fazer o objetivo da quest. Mas eu acho. Comenta aí. O que que vocês querem? Ah, caralho. Dava pra interagir, eu dei mole. O que vocês querem que aconteça com esse... Chamar Kansas, né? Esse sniper. Filho de uma puta que tá lá em cima. Então, comenta aí, Rick. Eu acho que seria uma boa. Se acontecesse o acidente com ele. Então, comenta. Vamos fazer... Como eu disse. É um você decide meio... Demoniado, né? Você comenta. E aí eu faço mais ou menos... O que vocês falarem. E o cu na mão pra desarmar uma mina. Vai, vai, vai. Aí, boa. Entendi. Mais ou menos isso. Tem o 8 de XP. Eu tenho que desarmar antes dela explodir. Nós temos algumas. O objetivo... Nem preste atenção se já atualizou. Em todo caso, nós coletamos uma mina. Então, esse é o objetivo opcional. Também vou conseguir. Mas agora nós temos que dar o jeito nesse... Ele vai explodir essa porra desse carro de novo. Então, comenta. É só o você decide do episódio que vem. E já já tem a continuação de Fallout 3. E o cu na mão de ficar parado. Caralho! Interessante que a única coisa que eu consigo me assustar... Você se assusta uma vez com uma coisa? É difícil você se assustar com a mesma coisa que vai acontecer exatamente da mesma forma. E não. Eu consegui todas as vezes que a porra do carro explodiu. Não sei se porque o som tá alto. Esse bosta me assustou. Então, comenta. Decide aí o que vai acontecer com a Arkansas. Isso sim eu consegui, né? Se vocês comentarem que ele tem que morrer. Como que eu vou chegar lá? Vai ser interessante. Eu acho.